Um homem de 30 anos morreu depois de ser atingido por dois golpes de faca. Segundo ele, a polícia estava em uma mercearia quando três homens chegaram em um fusca e o abordaram. Bruno deu entrada no pronto-socorro depois de ter levado dois golpes de faca nesta rua do bairro Sion, em Varginha. O suspeito de cometer o crime é Diego da Silva Garcia, de 19 anos. Ele teria contado com a ajuda de dois comparsas, um de 36 e outro de 22 anos. Todos foram presos pouco tempo depois. Bruno tinha saído da casa dele, que fica a três ruas, acima desta onde nós estamos aqui no bairro Sion, e vindo até esta mercearia aqui. Lá dentro, segundo testemunhas, ele teria tomado uma dose de cachaça e depois sentado aqui, na beira da calçada. Foi nesse momento que os suspeitos chegaram em um fusca branco. Pararam o veículo aqui, desceram os três e já foram direto na direção do Bruno. Um dos indivíduos de posse de uma faca teria agredido a vítima com duas facadas no pescoço. Depois de ser atingido pelos golpes de faca lá embaixo, na esquina, o Bruno ainda conseguiu correr até aqui, no alto da rua, onde nós estamos agora. Já sem forças, ele acabou caindo, exatamente aqui. Quando a polícia chegou, ele ainda estava consciente e conseguiu dizer aos policiais apenas que o suspeito era um tal de Diego, morador do bairro Novo Tempo. Conseguimos localizar ele escondido dentro da mata, bem como a faca que foi utilizada para a agressão. Os três envolvidos no crime já têm diversas passagens pela polícia, sendo que Diego é considerado, no meio policial, uma pessoa perigosa. O crime teria acontecido porque o Bruno teria dado em cima da namorada do Diego. Essa versão também foi contada pelo Diego aqui na delegacia, depois que ele foi preso. Ele confessou a autoria dos golpes, segundo os policiais que atenderam a ocorrência, de maneira fria, tranquila, sem remorso nenhum. Bruno era solteiro e morava com a avó. Ele não tinha filhos.